Olá, bom dia, bom dia, bom dia pra você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso projeto Conexões, né, Conexões, porque Conexões é a forma que eu acho todos os dias, né, de me conectar comigo mesmo antes de eu iniciar uma nova jornada de trabalho, né. Então hoje é o terceiro episódio de Conexões, então eu trago hoje um, gosto de fazer sempre uma leitura, de algum livro, alguma coisa bem rápida, um texto, uma frase, quem sabe um parágrafo de algum texto que me traga alguma coisa para o meu dia, ou quem sabe fazer algumas reflexões próprias, né. E a gente tá aqui, vou trazer pra vocês uma mensagem aqui, uma passagem aqui, desse livrinho Você é Insubstituível, né, é um livro de Augusto Cury, da editora Sestante, um livreto bem rápido, com mensagens rápidas, né, e aqui na página 79 deste livro, né, de Augusto Cury, Você é Insubstituível, esse livro eu ganhei de um cliente meu, diz assim, Talvez você esteja tão ocupado que nem ache tempo para diagular consigo mesmo. Então eu me parei, né, eu abri esse texto assim pra mim pra hoje, e, ah, esse texto veio pra mim, né, veio pra mim, veio na medida pra mim. Então, é provável que você cuide de todo mundo, mas tenha esquecido de você mesmo, né. Então, mais uma vez, eu acho que esse texto tá vindo muito diretamente pra mim, que eu tenho me preocupado muito com os outros, fazer os cursos, ensinar a fazer, e às vezes eu deixo a família de lado, tá. Será que você tá passando por isso também? Vamos continuar a leitura. Talvez seja bom você fazer um stop introspectivo, né. Uau, de novo, essa mensagem veio direta pra mim. Será que foi direta pra você também? A gente precisa fazer uma parada de vez em quando, viu, Roberto? Essa aqui é pra mim. Pare, retomando a leitura aqui, Pare e pense seriamente o que você tem feito com sua vida. Uau, caramba, Augusto Cury, você veio na veia hoje pra mim, hein. Ó, Augusto Cury, você é insubstituível da editora sextante. Vamos lá, tá sendo direto e reto pra mim esse texto. E o último pedacinho desse texto aqui, Será que você não está, será que você não se autoabandonou? Uau, né, então fica essa dica, né, pra todos nós. Fica essa dica pra mim, tirei esse, abri aleatoriamente o livrinho, né, caiu aqui, eu li, falei, poxa, essa é pra mim, é pra hoje, pra mim, né. Pode servir pra você também, mas é diretamente pra mim. Então, aquela coisa, né, a gente precisa trabalhar, Eu preciso trabalhar, eu preciso me desenvolver, me desenvolver profissionalmente, ajudar vocês que são meus alunos, são minhas alunas, fazer todo o suporte pra vocês e todo o trabalho que a gente faz, mas eu preciso dar um tempo pra mim, né. Esse tempo pra mim é um tempo pra minha família, é um tempo pra minha existência. Se eu não fizer isso, eu estou me automutilando, né, me automutilando, posso estar aí abreviando a minha vida, tá. Então, será que você não é assim também? Um tempo atrás eu observo, né, vocês sabem que eu sou muito observador, e nessas minhas observações que eu faço pra lá e pra cá, tem algumas lojas que a gente percebe que elas não fecham. As lojas, tem algumas lojas que às vezes não fecham. E a gente percebe que é loja que não tem funcionário, é loja onde só o proprietário trabalha. Ou tem um funcionário, o funcionário fez a carga horária dele, foi embora, e o dono da loja ali, do pequeno comércio, enfim, ele fica ali o tempo todo. E há um tempo atrás eu estava julgando, né, julgando essa pessoa, né. Poxa, esse cara não para, sábado, domingo, feriado, tá lá com a portinha dele aberta, quando muito, num feriado, ele fechava a loja dele duas, três horas da tarde, num domingo também. Caramba, né, e eu auto julgando, né, eu fazendo um julgamento na minha mente, pô, esse cara não para, eu devia parar, dar um tempo pra ele, dar um tempo pra família. E aí, me vejo eu agora nessa situação, eu estou vivendo a vida que aquele cara tá vivendo. E quantas pessoas estão vivendo também essa vida, de não parar. Então, com esse texto de hoje, né, com esse recado pra mim, e pra vocês também, que possam fazer uso, vocês vão perceber aí que eu vou dar uma desacelerada. A gente precisa delegar funções, embora eu sempre falo que a gente precisa aí, ter sempre pessoas para nos auxiliar, nossa equipe tá crescendo, graças a Deus, mas eu preciso delegar funções, né. Se eu estou muito centralizado, eu não consigo dar conta de tudo. Algumas vezes, parece que eu estou dando muita atenção para alguma coisa, para quem recebe muito da minha atenção, fica contente. Só que como às vezes eu não consigo delegar funções, tem a outra parte que fala, poxa, o Roberto não me dá atenção, né. Ou seja, eu dou atenção demais para quem eu tô conversando, e para quem eu não consigo chegar, porque eu não deleguei funções. Então nós vamos começar a delegar funções em nosso trabalho, nossa equipe precisa crescer. Por quê? Porque o nosso trabalho tá crescendo. Nosso trabalho tá crescendo muito, né. E se ele tá crescendo muito, se eu absorver toda a carga de serviço que demanda de tudo isso que vem surgindo, eu não vou dar conta, né. Vou correr o risco de ter um piripaque. Eu não quero ter um piripaque. Eu não quero abreviar a minha vida, né. Então eu preciso fazer as minhas horas de trabalho, quero dar toda a atenção para vocês, mas eu preciso dar um tempo. Então se esse texto serviu para você também, dê esse tempo para você. Bom, e a gente fica com a reflexologia, né, trabalhando, fazendo, ajudando as pessoas, eu ensinando vocês e vocês aplicando, quem puder também dar uma dica para alguém, faça, mas dá um tempo para você também, tá bom? Um grande abraço, tenha um ótimo dia de trabalho e que essa reflexão sirva muito para você e sirva muito para mim. E, Roberto, vou pegar um espelho aqui e vou assistir, vou me assistir assim que esse vídeo for ao ar. Um beijo carinhoso, um abraço, um abraço a todos vocês, fiquem na paz e a gente se vê no próximo episódio de Conexões. Conecte-se com você mesmo. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.